Como eu amo pegar esses casos? Bom, essa vai ser uma grande transformação. Muita reis branca, um loiro, um efeito de mecha com um pouco de coloração antiga. Vamos começar com o nosso pó 9-11 que abre até 9 tons e o peróxido de hidrogênio de 20 volumes. Preparamos tudo aí, vamos começar com a coloração. Gente, a coloração dela foi só o 7.0, começamos a desfiar. Esse cabelo, gente, o que nós vamos fazer? É uma mecha híbrida. Ela já é minha cliente há mais de um ano. Faz um ano, na verdade, que ela não aparece no salão, já fiz a transformação dela. E nesse período de um ano, ela queria tentar deixar para o grisalho, porque ela acha que ela ia gostar e tudo mais, mas ela não se adaptou. Então, ela me procurou para transformar. Ela queria voltar a cor, queria voltar as mechas. E aí, aproveitamos toda essa parte branca do cabelo dela, acompanhado com as mechas antigas e também a cor do cabelo. E aí, sim, faço o trabalho de mechas híbridas. O que é mechas híbridas, gente? É duas técnicas em uma. Então, nesse caso, eu estou usando coloração e duas técnicas de mecha. Então, eu vou cobrindo ali o cabelo dela com a coloração, vou costurando as mechas e vou desfiando as mechas. Então, uma é desfiada e a outra é costurada. Uma é desfiada e a outra é costurada. São duas técnicas. Por isso que é mecha híbrida. E olha, foi muito produto. Foi muita mecha para chegar. Olha que incrível que ficou esse fundo de clareamento. Depois de tirar do fundo de clareamento, vamos neutralizar todo o cabelo dela com o Neutranil. Não precisa fazer passagem. O efeito que nós demos. E nós só vamos usar aí para finalizar o tom a nossa máscara Tornifix Blue. Isso mesmo. Pode adquirir através das nossas redes sociais aí. Nos links com o distribuidor e também no site Alinha Home Care. E profissional com os nossos distribuidores. Então, eu começo tirando todo o comprimento dela. A princípio parece que está meio escuro o cabelo dela. Vocês vão ver a diferença desse cabelo todo escovado. Então, combinamos ali o comprimento que ia ser o cabelo dela. Vou tirando e realinhando. Ela queria tirar só uns três dedos no máximo do cabelo dela. Levemente vou desconectando as pontas do cabelo dela para criar encaixe. Isso fica muito bom o cabelo dela. Vocês vão ver a diferença que ela ficou. Um leve degradê frontal. Do outro lado a mesma coisa. E aí, vou pontuando com as laterais para trazer junção. Trabalho levemente a franja do cabelo dela. Vocês vão ver a diferença, gente. Ficou maravilhoso. Eu amei. Sem contar que ela é uma simpatia com o doce. Olha só o resultado, gente. Olha a parte de trás do cabelo dela. Agora vocês vão ver. E aí, nós já estamos usando o nosso Oil New. Peso molecular mais leve para cabelos mais finos. E também não pesar. Ficou incrível, né? Daquele branco. Olha só. Para essas mechas e esse efeito maravilhoso. Mechas híbridas. Nós temos levemente mechas na raiz. E bastante contraste, meios e pontas. Com a cor, super combinou. O set, gente, para cabelo branco, ele super combina, tá? Principalmente acompanhado da mecha. Valeu, bebê! E aí, bebê! E aí, bebê!